Olá, tudo jóia? Essa é a sua roda de conversa, pode chegar e ficar à vontade. Este programa é uma iniciativa da comunidade Rio Zen Brasil, com apresentação, edição e produção de seu Sandro da Padma Pix Conteúdo Educação e Terapias para Bem Viver, e conta com o apoio da Associação Buda e do Instituto Pramana de Teologias Cristãs e Ciências Budistas. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha aqui, nesse episódio 1 da nova temporada da Roda de Conversa, hoje com a presença de Corro Melo Sensei. Bom dia, Corro. Bom dia, Sandro, bom dia a todos e todas e todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui com vocês. É uma maravilha também receber o orientador daqui da nossa comunidade Rio Zen, nessa nova temporada aqui, que inaugura essa nova fase. A gente agora, como a iniciativa da própria comunidade Rio Zen, continuando, e com as bênçãos do Lama Santa, continuando esse projeto que nasceu na Ação Paramita. E se você não assistiu o centésimo episódio da primeira temporada, por favor, vá lá no canal da Ação Paramita e confira lá uma conversa muito legal que a gente teve com o Lama Santem, que marcou também esse número emblemático do centésimo episódio. Então, hoje a gente está inaugurando um formato de transmissão diferente também, porque esse programa está sendo gravado para poder conciliar as agendas direitinho. Então, vocês que estão aí acompanhando a estreia desse episódio no YouTube, por gentileza, não deixem de participar, de comentar, de deixar a sua pergunta nos comentários aqui embaixo do vídeo, no YouTube, para que a gente possa responder vocês e interagir com vocês. As respostas disso, a gente vai agregar ao podcast, na versão podcast, em áudio, que a gente vai colocar no Spotify. Então, não deixe de participar, não deixe de interagir, dá a sua curtida, faz aquela coisa toda de blogueirinha, né? Que eu sempre faço questão de dizer, deixa a sua curtida, espalha o conteúdo, mas bota a tua pergunta aqui, não esqueça. Não esqueça que ela vai ser respondida, tá ok? Então, hoje, a gente está trazendo, nesse primeiro episódio da segunda temporada, o tema pobreza versus simplicidade voluntária. Então, quando a gente vê esse tema, a gente percebe que durante a pandemia que a gente ainda está vivendo, o desemprego aumentou bastante, o trabalho teve uma dificuldade geral e o mundo viu quase dobrar o risco de pessoas morrerem de fome, de acordo com análises do Programa Mundial de Alimentos, PMA, a Agência de Combate à Fome das Nações Unidas. Então, como é que a gente pode encarar a pobreza? Como é que a gente não confunde pobreza com simplicidade voluntária de Dwayne Deal, ou a vida simples que muitos mestres e mestres espirituais e de movimentos agroecológicos e permaculturais vivem e expiram? Então, para falar sobre isso, a gente está aqui recebendo o Jorge Corromelo Sensei. Eu vou pedir para que você se apresente para a nossa audiência. Por favor. Obrigado, Sandro. Em primeiro lugar, uma alegria estar nessa nova temporada. Me sinto um pouco Netflix. Que bom. Bem melhor que Netflix pelos patrocínios ali. E me congratulo com esse novo passo. Uma iniciativa muito auspiciosa que já há um bom tempo eu acompanho, apoio na medida do possível, por conta de nutrir essas sementes de lucidez numa sociedade que talvez mais do que nunca necessita desse tipo de incentivo e de exemplo também. Em termos de apresentação, bom, eu sou brasileiro, moro na Suíça já há um pouco mais de 12 anos. Dentro da prática, sou monástico ordenado na tradição Soto Zen. E procuro pautar a minha atuação, a minha prática por esse binômio, assim, de honrar a tradição dos meus professores e dos ancestrais e das ancestrais no Dharma. E, ao mesmo tempo, fazer uma prática engajada na sociedade, de modo que contemple a minha aspiração do que eu considero mais coerente com aquilo que eu tenho aprendido nesses anos. No mais, é sempre uma alegria interagir com as pessoas, com quem pratica em qualquer tradição espiritual. E é isso, estou ao dispor, para que nós possamos conversar sobre esse tema, já desejando, assim, que frutifique essa iniciativa e que muitos frutos na sociedade se manifestem muito em breve, para que todos nós possamos nos alegrar e despertar o contentamento de ver mais justiça social, equidade e serenidade também no tecido social. Maravilha, sim, sim. E, justamente, começando do começo, como diria lá o Coelho da Alice, vamos começar do começo, depois passar pelo meio e chegar no final. Então, como é que a gente pode entender isso que, normalmente, a gente chama de simplicidade voluntária? Como é que a gente faz para não confundir isso com pobreza, ou como uma forma de glamourizar a pobreza, alguma coisa assim, né? O que é que seria isso, especificamente, assim, para que a gente possa entender do que é que a gente está falando, propriamente? Em termos de conceitos, assim, acho muito bom começar por aí, realmente. Em termos de conceitos, eu vou me basear, então, como tu citaste o Duane Helgen, no que ele diz no seu livro e tem dito ao longo dos anos, assim, né? Ele afirma que ninguém é pobre porque quer, mas só é simples quem pode. E, por isso, eu considero o aspecto mais importante a segunda parte da definição, o voluntário. A simplicidade voluntária não é um movimento estruturado, porque não existem diretrizes assumidas como tal, mas é isso, sim, uma visão da realidade que foi constatada por pessoas que estudaram esse fenômeno social, como o próprio Duane Helgen, e que perceberam que muitas pessoas em vários países estavam, isso desde a década de 70, 80, conscientemente fazendo um movimento no sentido de tornar a vida mais simples. E aí, então, por conta desse movimento voluntário, por uma ação da vontade, de um exercício de poder dentro dessa visão, nós vamos chegar na primeira parte da definição, que é a simplicidade. O que seria a simplicidade dentro dessa visão? Seria viver uma vida examinada, conforme os autores referem. E se nós formos olhar isso em termos de base conceitual, nós vamos encontrar nas figuras do Gandhi, do Thoreau, do próprio Schumacher, que escreveu o Small is Beautiful, análises bastante consistentes do quanto a sociedade humana se dissociou daquilo que é essencial, daquilo que é realmente significativo. E passamos a viver numa realidade que se baseia em conceder o poder de definir o que é importante para a minha existência a terceiros, a alguém fora de mim. Isso é bastante trágico, porque vai estar nessa visão e na minha experiência na base do consumo inconsciente, da substituição das nossas necessidades autênticas por consumo, por símbolos daquilo que eu realmente quero obter. E aí nós poderíamos citar muitas outras referências, mas eu prefiro me ater a esse aspecto experiencial. É bastante claro para qualquer pessoa que dedicar um tempo à reflexão que a vida está complicada demais nas sociedades ditas bem-sucedidas. E no pior sentido do termo. O efeito amplo disso se reflete na violência estrutural, nas desigualdades sociais e talvez no mais dramático desses efeitos, que é a fome. Como tu citasse, nós temos quase um bilhão de pessoas passando fome no mundo, numa taxa crescente, principalmente em função da pandemia, mas não só por isso, eu diria que até mais por conta dos desequilíbrios ambientais gerados pelo início do que nós falamos, por um estilo de vida que não é respeitoso, que não é viável em relação ao que os sistemas de vida requerem para que se viva de uma forma equilibrada no planeta. Então, basicamente, seria isso. A simplicidade voluntária vai surgir a definição por conta dessa visão de como nós, seres humanos, buscamos uma vida significativa. E está muito longe da pobreza. O Dwayne Alguin fala que a pobreza enfraquece, ela debilita as pessoas e a sociedade. A simplicidade, ao contrário, ela confere poder e fortalece os laços comunitários e as relações entre as pessoas e das pessoas com todo o sistema de vida na Terra. Maravilha. Eu estava dando uma revisitada naquele vídeo do Pelourinho, do TEDx, que está mais ou menos com uns 9 anos e passando aí da marca das 300 mil visualizações, né? Fico muito feliz por essa marca. Já passou das 305 mil para essas visualizações. E você comentou lá de uma síndrome, que eu achei muito interessante. Você pode falar um pouquinho dessa síndrome, hein? Então, esse foi um aprendizado que eu tive com um grande amigo, um professor, o Edson Hiroshi, que foi uma das primeiras pessoas a falar de uma agricultura orgânica, de uma agricultura sustentável no Brasil. E o Hiroshi é uma pessoa que eu admiro de muitos anos, é uma pessoa de uma coerência muito grande, que é algo que eu considero importante. E num dos encontros, assim, ele citou de uma forma muito bem memorada dessa questão da compliquite e complicose. Eu acho que é isso que você está se referindo, né? Sim, sim. E é uma tendência que nós temos, aí eu que atribuo, que é muito comum na sociedade ocidental, especialmente, né? Moderna, pós-industrial, nós confiarmos quase que totalmente na mente discriminativa. e, com isso, assume importância e assume relevância tudo que é complicado, tudo que é difícil, tudo que é, assim, hermético, no pior sentido do termo, né? Nada contra o hermetismo, mas, assim, não, eu preciso saber muito, eu preciso estudar muito, eu preciso ter muita informação para que nós possamos conviver com a realidade. e, na verdade, nós vemos que, eu vejo, por exemplo, ali atrás, tinha aquele quadro e também aqui do outro lado, né? O Padre Cício estilizado, até na arte, né? Precisa muita trajetória para desenvolver um estado essencial, assim, né? Atribuído ao Pablo Picasso essa definição que a arte seria a eliminação do desnecessário. E na arte do viver, então, isso também seria válido, na medida em que quanto mais nós conseguimos conectar com a essência e necessitar de menos fora, mais nós estaremos vivendo uma vida significativa e simples. E eu aproveito a pergunta para fazer uma distinção muito clara, que eu sempre procuro traçar. A simplicidade, ela é o antagônico, digamos assim, da complicação, né? Mas a simplicidade convive muito bem com a complexidade. Se nós considerarmos a complexidade como uma característica, talvez uma das mais essenciais da manifestação da vida. Então, a simplicidade aqui seria a humildade de entender que a maior parte do que realmente importa na vida nós não temos como compreender. Não é possível entender racionalmente. E a partir daí surge uma outra possibilidade, possibilidade no sentido de aspiração e realização humana. Uma outra possibilidade de conviver com a realidade como ela é. E aí nós encontramos, então, um vínculo muito forte com as tradições espirituais. Com o conhecimento direto que o Zé fala, com a experiência noética de ter uma... na nossa limitação, ter uma possibilidade de conectar com aquilo que é ilimitado. Então, essa, para mim, é a grande sabedoria dessa expressão bem-humorada que eu aprendi com o Hiroshi, de que se trata de uma síndrome, dá muita importância ao que é complicado. E isso nos leva a essa confusão entre complicação e complexidade. A complexidade é uma grande amiga da sabedoria. E tem muito pouco a ser compreendida. Ela precisa ser aceita e, numa posição de humildade, então, nós podemos realmente desenvolver uma relação harmoniosa com aquilo que é complexo. Que, no meu entender, tem tudo a ver também com o que é essencial na vida. É uma coisa que eu acredito que possa ajudar muito nessa visão, nesse entendimento. É uma coisa que o... A tradição budista, de uma maneira geral, e especialmente a visão da natural perfeição, do 18 em trás, é essa questão que a verdadeira natureza, ela é incessantemente criativa, expansiva. Então, é natural que, com o passar do tempo, a gente veja um aumento da complexidade dos fenômenos, das coisas que a gente vê. Se a gente for pegar só um exemplo disso, a quantidade de informação que a gente vê sendo produzida, hoje é em uma velocidade incrivelmente superior ao que era dois séculos atrás, três séculos atrás. Então, eu acho interessante a gente associar essa questão da simplicidade voluntária com também uma melhor possibilidade da gente nutrir os nossos sentidos. Você pode falar um pouquinho sobre essa perspectiva de como não ser sobrecarregado por essa profusão de informações, de estímulos que a sociedade hoje promove através de inúmeras telas, inúmeros celulares, inúmeros... Tudo, tudo muito. Hoje é tudo muito. Antigamente não tinha tantas ferramentas para estimular tanto as pessoas. Você pode comentar um pouquinho? Sim, eu vejo uma distinção muito importante se nós fizermos uma sequência. Porque, como tu disseste, a curva de evolução da informação cresce a cada ano. Eu não tenho os números, mas o volume de informação dobra em um determinado período. O que antes acontecia a cada 100 anos, hoje acontece talvez em dois anos. É o volume de informação que está disponível. Mas a informação nunca foi e nunca será sinônimo de conhecimento. O conhecimento é a elaboração das informações recebidas de uma forma significativa. E o conhecimento nunca foi e nunca será sinônimo de sabedoria. Porque a sabedoria já é esse conhecimento elaborado através de uma experiência radical, no meu entender, na escola que eu pratico, de nos tornarmos aquele conhecimento com o qual nós temos contato. E o que tu disseste, eu apenas releria no sentido de que nós percebemos mais da realidade hoje. Mas a realidade sempre foi complexa. Ela sempre esteve aí complexa. Hoje nós temos mais instrumentos que acessam as nossas capacidades perceptivas, o que sempre existiu, e uma artificialização dos fenômenos, digamos assim. Então, em qualquer área da vida que nós abordarmos hoje, até na economia, existe uma virtualização daquilo que antes era apenas real. O que para mim é claro é que nada está sendo criado. Estamos percebendo mais do que daquilo que sempre existiu. e nesse sentido, eu creio que a essência daquilo que sempre existiu continua e sempre continuará disponível para uma mente que consiga desvencilhar-se da limitada percepção fenomenológica. Essa semana ainda ouviu um artigo, não, foi no ônibus, eu estava vendo e tinha aqueles displays que dizia que o ser humano consegue perceber em torno de 50 mil aromas diferentes. Isso é impressionante, mas é relevante e significante dentro do que nós sabemos que um cão pode perceber. Então, se nós olhamos a realidade assim, não, calma, vamos devagar. Nós podemos até ter uma percepção muito ampla, mas o que é essencial? O que são os elementos fundamentais da construção dessa realidade percebida? E aqui é que eu acho que se torna importante a opção por um estilo de vida simples. A percepção ou a capacidade de contatar com esses blocos fundamentais de construção da realidade não é acessível ou ampliável por conta de informação, de conhecimento. É por conta de uma experiência que ela vai além das capacidades perceptivas, se nós quisermos assim dizer. E por isso é que se torna importante todas as tradições espirituais que sempre enfatizaram a importância dessas práticas de cultivo de capacidades e de potenciais que nós temos que não estão limitados aos sentidos, mas sim a uma capacidade consciencial que está além, que vai além da interpretação e que inclusive pode ressignificar a interpretação dessas percepções sensoriais. E para mim é isso, a informação por um lado ela cria como que aquele oásis no meio do deserto. E recentemente eu citei isso, eu creio que num texto que eu aprendi com um filósofo que eu admiro muito, o Genevieve Leloup, que ele diz que o conhecimento é como uma ilha. E quanto mais essa ilha de conhecimento cresce, e ela cresce rapidamente, como tu disseste, uma das coisas que acontece é que ao crescer a ilha do conhecimento prova que o oceano do não saber é muito mais amplo. Eu acho maravilhosa essa metáfora, essa visão. Então a ilha de conhecimento cresce a cada dois anos. Tudo bem, mas o oceano de não saber, do não saber, vamos dizer assim, ele é muito mais amplo, tanto que contém essa ilha e vai conter sempre. Porque são realidades diferentes, são como que eixos diferentes de uma mesma realidade perceptível. Ou nem seria perceptível, perceber é por um septo, por um sentido. Aqui não é por um sentido, é por algo mais amplo que os sentidos. E essa parte do não saber, aproveitando aí que você está servindo também atualmente como co-diretor espiritual da Ordem de Zemp's Maker e tudo mais, trazendo um pouquinho essa questão da visão dos Zemp's Maker, dos três princípios. me parece muito interessante, um meio muito hábil enxergar por aí. Porque essa unidade que se expressa na diversidade da vida, dos fenômenos, ela é complexa, mas ela não precisa ser complicada. Se a gente relaxa nessa perspectiva do não saber, se a gente realmente numa linguagem mais de Zotin, se a gente relaxa na presença, se a gente se conecta com essa dimensão do céu e repousa no não saber, a gente consegue desenvolver uma tranquilidade de se relacionar e até se alegra com a diversidade que aparece, com as diversas manifestações e quanto mais, melhor. Porque quando a gente e eu estou sentindo isso muito no corpo mesmo, sabe, nos últimos tempos, porque se a gente ficar querendo se apegar a cada coisa que aparece e querer de alguma forma obsessivamente contar a quantidade de coisas que surgem, a gente vai criar uma ansiedade de tudo, a gente vai criar um desconforto de tudo e aí a diversidade passa a ser um problema e eu vou vou estar pleiteando uma monocultura do olhar, vou querer que tudo seja pasteurizado, que fique assim de um jeito que me perturbe menos, porque afinal eu estou ali só desenvolvendo meu controle, e você pode comentar um pouquinho sobre essas questões assim? É, gente, poderia por muitos lados, mas eu prefiro comentar a partir disso que tu citaste, que na minha percepção, na minha experiência é mais importante, é o contentamento possível que surge quando nós abrimos mão do controle, e eu tenho enfatizado isso, que o não controle não é o descontrole, existe uma distinção aí, o não controle é uma espontaneidade e cada um dá o que tem, os grandes mestres da tradição que eu pratico e mestras, elas ensinam que é um longo caminho isso para voltar à espontaneidade, para a mente natural, o que não pode ser confundido e isso faz o link, é que essa busca, esse longo caminho tenha que ser feito de uma forma, eu me perdoem o termo, medíocre, de acreditar que a minha identidade vai ter condição de assimilar essa incalculável capacidade de expressão da natureza útil, e isso não tem como explicar, isso não tem como explicar, na medida em que se permite a experiência, e tu citaste a visão dos três princípios dos Ampish Makers, o segundo princípio, eles não estão separados, o segundo que é realmente entregar-se à experiência plena do momento, ele justifica, esclarece e propicia uma realimentação para o primeiro, do não saber da vivência tranquila, serena da impermanência, então, mesmo usando a capacidade discriminativa, me parece muito lógico que nós nos alegremos da impermanência, pelo simples fato que ela é natural, que ela é o que é, então, por que não se alegrar? O que eu entendo é que essa é uma capacidade em potencial que tem a ver com o aspecto da nossa cultura, a capacidade de se alegrar na impermanência, de encontrar contentamento na impermanência, tem muito a ver com a capacidade da entrega, que é um elemento muito feminino da nossa realidade, e hoje, na sociedade humana, nós vemos os efeitos de uma visão muito masculina no sentido patriarcal, de energia de manifestação, não tem a ver com homens e mulheres, mas essa capacidade de uma entrega, ela é, no meu entender, como tu disseste, uma síntese de uma unidade primordial, uma diversidade na manifestação, e que proporciona uma harmonia quando nós permitimos esse encontro, e aqui, na minha compreensão possível, é um elemento da simplicidade, é começar pela aceitação, é começar por essa primeira sabedoria, o acolhimento de que é possível essa experiência de contentamento no não controle, por quê? Porque é real, nós não podemos controlar a realidade, nós não podemos controlar a realidade real, então, é simplesmente aceitar que é possível o contentamento, para que isso ocorra, aqui entra o meio hábil que representa um estilo de vida mais simples, é necessário um tempo e um espaço para isso na nossa existência, e esse tempo e esse espaço, eles têm a ver com a contemplação, com o não fazer, e na medida em que eu também, esse não fazer passa ser um não fazer da construção de uma identidade limitada, isso é uma manifestação de grande sabedoria, e isso é um, como que se poderia dizer assim, uma profunda revelação do Dharma na prática, eu não fortalecendo uma identidade limitada, eu permito que um eu essencial, um eu mais natural, uma realidade, uma natureza mais última, através da identidade limitada, se manifeste e se perceba, e isso eu acho realmente maravilhoso, entrando pelo aspecto mais proativo, mais, aspas, positivo do nosso potencial de realização humana. Isso é maravilhoso porque quando a gente vê por essa perspectiva também, o que brota a partir do relaxar nessa presença do não saber, nesse oceano do não saber, como você colocou anteriormente, a gente relaxa nessas águas, desse oceano do não saber, a gente testemunha o que quer que surja, independente de se a gente identifica aquilo como bom, mal, neutro, não importa, com uma radical naturalidade, que a gente poderia até chamar isso de amor, aceitar o que surge exatamente como é. Isso abre naturalmente, a partir desse olhar amoroso, desse exercício de olhar amoroso, uma ação que ela vai ser naturalmente bondosa, naturalmente amorosa também. então a ação, o terceiro princípio, ele naturalmente vem com esse conteúdo, não é uma construção que eu faço muito complicada a partir de um pensamento super elaborado, complexo, difícil, que eu boto assim, não, é só uma manifestação de repousar naquilo, naquilo, na natureza luminosa, criativa, que a gente não precisa estar apegado ao conceito, às formas, e admirar, e contemplar, e apreciar tudo aquilo que surge, todas as experiências que surgem, naturalmente a ação se desdobra daí, a gente não precisa transformar tudo num eterno, numa eterna tese de qualquer coisa, numa eterna defesa de um pensamento super complicado, complexidade e complicação são coisas diferentes, não é, Sensen? Muito diferentes, e eu faria um recorte na tua frase, quando tu diz a gente não precisa fazer tudo, eu colocaria um pause aí, a gente não precisa fazer tudo, ponto, tu continuasse assim, o teu raciocínio, mas eu colocaria um ponto e vírgula, a gente não precisa fazer tudo, ponto e vírgula, então a gente respira fundo, e uma vez que a motivação está correta, assim, bom, é impermanente, né, então vamos entregar a experiência das coisas como elas são, e aí vou fazer algo a respeito, porque isso é importante, não é uma passividade, simplesmente, como eu gosto de dizer, às vezes ficar simplesmente assim como, sabe, cogumelo no outono, assim, tá bacana, mas não, nós somos seres discriminativos e seres do devir, do vir a ser, então nós estamos nos transformando e participando dessa música do todo, então eu creio que isso tenha um vínculo muito forte, assim, com o estilo de vida simples, porque também aqui nós podemos ler muitos livros e ver muitas interpretações teórico, cognitivas, mas no fundo tá, mas uma coisa que as pessoas perguntam muito, por onde é que eu começo, e o que que eu faço depois, bem isso da Alice, eu começo pelo princípio, siga diligentemente até o final e então pare, tem um ponto que tem que parar, e isso numa visão de uma vida, de um estilo de vida mais simples tem a ver com uma arte, que é a arte de equilibrar o necessário e o suficiente, porque também uma vida mais simples não é como aquela famosa metáfora do se apegar ao desapego, e claro, tudo hoje é transformado numa commodity, então a vida simples também é uma commodity cultural hoje, eu respeito, acho que é bom, qualquer discussão dialógica na sociedade é positiva porque traz os temas, mas é importante examinar uma camada um pouco mais profunda dessa questão do que é o que, então quando nós olhamos para o necessário o suficiente, em primeiro lugar nós temos que nos contatar com essa enorme parcela da humanidade que não tem o mínimo necessário para uma vida digna e nos tornarmos corresponsáveis por isso, isso é uma experiência radical, como tu usaste esse termo antes, de plena presença, de plena atenção, não tem nada a ver com culpa, mas tem a ver com a responsabilidade que eu assumo quando eu consumo algo que é inevitável, nós seres humanos nós dependemos de consumir recursos de outros seres para sobreviver, nós não fazemos a fotossíntese, nós necessitamos o sacrifício de muitos seres para que a nossa consciência se mantenha em expressão, mas como nós fazemos isso em termos de quantidade e qualidade? Isso vai dos mais simples dos atos, um relato que uma vez me tocou muito é que alguém teria perguntado à sua santidade da Lailama o que o senhor faz para o equilíbrio ambiental do planeta, para uma sociedade sustentável? Ele teria respondido sempre que eu saio de uma sala eu apago a luz, eu desligo o interruptor e eu me lembro disso, talvez, eu acho que ali pelo ano 2000, eu estava num evento, numa palestra da Feira do Livro, assistindo o Lama Santem e até hoje eu me emociono, assim, que perguntaram para o Lama no mesmo sentido, assim, o que era essa consciência ambiental ampla, de uma sociedade sustentável, hoje se fala em regenerativa, não importa o termo, mas o que é isso, esse conceito que a ecologia aprofunda trabalha, de que nós realmente sintamos a importância de cada manifestação da vida, em si mesmo, e não por sua utilidade, e o Lama disse, é muito simples de entender isso, nós estamos aqui numa palestra e eu olho na mesa e passo a formiga caminhando, aí quando ela está chegando perto da mesa eu esmago ela, isso é uma declaração de princípios, porque assim como eu esmaguei uma formiga que estava passando em cima da mesa, é simplesmente uma questão de escala para eu eliminar todo um ecossistema, ou matar um rio, ou cortar uma floresta inteira, essa sutileza do ensinamento eu só atribuo como possível a experiência que une conhecimento, emoção e ação, é preciso que a informação haja, sem dúvida, isso é o necessário, mas não é suficiente, o Ivan Illich dizia isso, ele disse em várias áreas, mas vamos pegar a ciência cognitiva, a ciência discriminativa, não é que ela esteja errada em alguns aspectos, ela apenas é insuficiente para contemplar aqueles aspectos que nós estamos analisando, e da mesma forma a espiritualidade, ela em si, ela necessita para a sua manifestação na prática, no cotidiano, na vida social, de uma instrumentação racional e lógica, e esse conceito de necessidade suficiente, nós vemos lá no extremo da concepção da realidade, mas eu acredito que começa em eu apagar a luz quando eu saio de uma sala, eu examinar quanta comida eu ponho no meu prato e qual tipo de alimento, que roupa eu compro, qual informação que eu vejo, que livro eu leio, se e qual canal de televisão eu assisto, e assim por diante, porque tudo isso é consumo, em vários níveis da experiência humana, na medida em que nós fazemos essa análise de autorresponsabilidade, eu creio que o primeiro passo está sendo dado, e aí surge a importância da comunidade de prática, em qualquer das suas manifestações, porque como tu referiste antes, na diversidade nós vamos então encontrar espelhos diferentes para uma mesma visão, nós começamos a ver pelos olhos de outros seres um quadro mais ampliado da realidade, e voltando ao contentamento, eu quero referir uma experiência de hoje, hoje de manhã então eu procuro equacionar a minha experiência, hoje eu dediquei um tempo a horta, o jardim que nós temos que está muito potente pelo verão, o verão muito chuvoso, está frio aqui para os termos de verão na Suíça, então assim, os espinafres cresceram exponencialmente nas couves, estão umas árvores, e os espinafres cumpriram o ciclo, então a definição que eu faço é, o que precisa ser feito nesse momento com alguém que cuida desse jardim, usando essa metáfora do jardim da horta, bom, os espinafres cumpriram o ciclo, então eu não vou me entristecer de fazer o que nesse momento é necessário como o cuidador daquele canteiro, de uma mandala de alimentos que nós temos, então eu vou lá e faço a minha prática, que é estabelecer uma conexão com aquele ser, e vou colhendo eles, vou tirando daquelas plantas, porque eu encontro um contentamento, porque eles vão voltar ao composto e vão entrar num novo ciclo da manifestação da vida, então para mim é uma metáfora muito importante, assim como numa horta eventualmente a gente tem que colher, tem que, aspas, eliminar algo, assim também na nossa existência, o que é necessário e o que é suficiente, e não permitir, se assim for possível, que muito em breve todos, não permitir que não se tenha o necessário, ou gerar a possibilidade que todos e todas tenham o necessário, e fazer a reflexão na sociedade, porque que alguns, poucos, tem que ter muito, muito mais que o suficiente, não só apenas nutrindo as sementes de desigualdade social, pobreza e violência estrutural, mas também causando impactos muito deletérios ao sistema da vida como um todo, então é arte, é uma arte a adoção de uma vida simples, porque ela requer questionamento, ela requer o senso de comunidade, ela requer elementos que às vezes são desafiadores, como selecionar aquilo que eu quero e continuar se expressando na minha existência e assim por diante, e por isso que é encantador, e por isso que proporciona contentamento, é uma prática contínua que ocorre a cada dia e que dura a vida inteira, nesse sentido, eu acredito que vale a pena examinar a possibilidade de tornar a vida mais simples e os modos de fazer isso ser viável. Maravilha, Censinho. Então, encerrando esse primeiro bloco aqui, eu gostaria de convidar mais uma vez você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube ou por outras redes sociais, por favor, deixe seu comentário, vou até botar aqui a mensagemzinha aqui, opa, isso, agora está chique, rapaz, agora está um negócio passando, enfim, você aproveita e deixe seu comentário aí, deixe sua pergunta para a gente, o sensei vai ter acesso às suas perguntas, vou passar, ele vai responder direitinho por áudio, vou colocar o que vier na edição em podcast que sai depois de uns dias que esse programa foi publicado, ele está sendo publicado no dia 11 de agosto, a estreia desse programa está sendo feita no dia 11 de agosto de 2021, também conhecido como quarta-feira, e aí você deixa seu comentário e as perguntas que vierem até domingo, eu vou pegar e passar para o sensei para que ele possa responder a vocês e a gente ter a participação de vocês aqui garantida, tá? Então, e eu estou aqui também do lado ou do outro lado, enfim, não sei direito, mas, depende como você vê aí, eu estou acompanhando o chat ao vivo aqui, então, eu estou ali também interagindo com vocês no chat ao vivo do YouTube, tá? Então, o que eu puder passar de informação para vocês, eu vou passando e as perguntas para vocês, eu também vou repassar, né? Então, está garantido aqui. E lembrando que esse episódio, essa temporada, é apoiada pela Associação Buda e o Instituto Pramana de Teologias Budistas, ou, de Teologias Cristãs e Ciências Budistas, né? Então, se você não conhece, se você não sabe o que é que é isso, por gentileza, visite lá o site, né? Está passando aqui as informações embaixo, direitinho, então, acesse as informações, conheça melhor essa perspectiva também de acessar os ensinamentos budistas, conhecer a história, conhecer um pouco de como é que se faz a arte, se você tem interesse de ver também as línguas, né? Conhecer um pouco de sânscrito, de chinês. Esse semestre, vocês, eu vou estar pagando aí tibetano instrumental e no segundo trimestre desse semestre chinês instrumental. Está aí, coisas que eu nunca imaginei estudar, assim, né? Então, assim, é muito interessante o currículo, então, para quem gosta, é um prato cheio, assim, para conhecer mais profundamente os textos a partir de suas línguas originais, dos mestres e mestres que explicaram, né? As práticas, como é que funciona, né? Então, não deixe de visitar e conhecer mais. Então, começando o segundo bloco, eu queria abordar um pouquinho, sensei, a questão do... dessas... da importância de contemplar as escolhas e isso refletir na mudança do nosso estilo de vida, né? Porque, às vezes, como a gente vive numa sociedade muito do consumo, das ideias, disso, daquilo, então, assim, parece que a gente, e até esses exemplos que você trouxe mesmo, né? Do Dalai Lama, do Lama Santem, às vezes, exércitos muito simples, muito pequenos, né? Aparentemente muito simples e muito pequenos, eles podem fazer uma grande diferença, né? Se várias pessoas fizerem micro mudanças no seu estilo de vida, né? Então, como é que a simplicidade voluntária, ela se relaciona com... Você estudou lá no Schmacher College, você, hoje em dia, também está junto, né? Como um dos facilitadores da educação Gaia, né? Como é que isso, essa visão da simplicidade voluntária pode contribuir para a mudança efetiva do nosso estilo de vida? E como isso se manifesta na prática mesmo? É, eu creio que é importante, assim, eu lembrei agora do milagre, mas não lembro do Santos, eu acho que foi o Aristóteles que disse que antes de discutir, nós devemos definir os nossos termos. Em primeiro lugar, o que é pobreza? Quando nós olhamos para essa questão da pobreza, nós vamos verificar um paradigma subjacente, assim, a quase tudo que a sociedade humana manifesta, que é a visão econômica da realidade. Hoje, quando nós falamos em pobreza, automaticamente, a maioria, se não todos e todas, relacionam isso com não ter dinheiro, não ter posses materiais. Quando que, né? Aquele ditado popular fala muito disso, a pessoa era tão pobre que só tinha dinheiro. É muito fácil constatar pela experiência que não se pode comprar as coisas essenciais da vida. Então, o estilo de vida mais simples, ele proporciona não apenas o conhecimento, né? E como tu falaste, um ponto, um marco, assim, decisivo, foi essa formação que eu fiz em 2003 no Schumacher College, porque ali nós olhamos como que um estilo de vida simples impacta na transformação de uma sociedade. E resumindo bastante, assim, a ideia, e nós vimos isso do ponto de vista da informação, da economia e da filosofia, digamos assim, de uma visão filosófica da existência, o que nós vamos observar é que, na raiz dessa adoção monocultural, da visão econômica da existência, na raiz dessa manifestação, nós vamos ter uma substituição muito incompetente em que nós tomamos o símbolo pelo valor. E é muito fácil de conceber isso. No momento em que eu opto por uma caneca ecológica e não uso um copo plástico para tomar café, isso é uma declaração de princípios. Aqui nós temos uma coerência entre a motivação que tu tem, os valores que tu apregou, divulga na vida e a ação prática que tu fazes. Mas, vamos supor, por hipótese, que eu gosto muito de trabalhar assim só por hipótese, que o Sandro veja num dos seus canais informacionais que agora o grande lance é a caneca 2.0. Então, ele, oh, eu preciso dessa caneca 2.0, porque, afinal de contas, se eu não tiver a caneca 2.0, ela, eu não vou ter a conexão com alguém, sei lá, hipster, ou algo assim, qualquer termo, que outro dia um amigo disse que não tem como definir hipster, mas eu acho bacana, hipster. O termo da moda, né? Então, para que eu não seja cringe, esse que vale agora, então eu tenho que ter uma caneca 2.0. E aí, eu desfaço de uma caneca maravilhosa, por conta de que a caneca 2.0 é que realmente vai me tornar para. Não é a caneca que te torna, Sandro. É o contrário. E aí, nós entramos na raiz, olha só, outra grife, ficou de caneca, assim não dá. E esse bom humor em olhar a realidade e ver, assim, é muito primário isso, mas funciona, mas funciona quando se associa um valor a um símbolo desse valor e isso é feito numa escala muito competente, fica fácil de gerar um consumo daquele item, seja ele objetivo ou não objetivo. E aí, nós entramos num ciclo, num ciclo que, como eu digo, uma equação com duas variáveis, porque, veja bem, nós temos que ter algo para ser especiais, mas aí todo mundo tem aquele algo para todo mundo ser especial, então ninguém é mais especial. aí então é proporcionada a experiência do algo 2.0, 3.0, versão 11 e assim por diante. O que está na raiz? A confusão. Ou, se a gente quiser ir direto ao ponto, a ignorância mesmo, a ignorância sobre a realidade do que realmente é. Quando nós optamos por uma vida mais simples, nós vamos questionar isso. Calma, o que tem a ver com um modelo de caneca, nós pegamos agora a caneca, com eu ser mais bonito, importante, o que quer que seja, bem sucedido, não, não é isso que tem a ver. Na verdade, é a minha visão, é o meu olhar que confere importância, que confere valor a algo. E aí se desvincula, se quebra esse link gerador de ignorância entre o símbolo e o seu valor associado. O estilo de vida simples, muito mais do que reduzir o consumo, é fazer esse consumo de uma forma lúcida e coerente. Eu estou agora falando contigo em computador que eu considero de boa qualidade, que eu troquei, o meu anterior tinha mais de oito anos, e quando eu fui fazer essa troca, fiz uma pesquisa para comprar o melhor possível em todos os termos, em termos de recursos para que eu possa fazer o meu serviço na sociedade de uma forma legal, mas assim também em termos quantitativos, de que material esse computador é feito, qual é o conceito da empresa que o produz diante do ciclo de produção, quais são as políticas adotadas. Então aí a informação é importante. Note que nós voltamos àquele ponto, claro que é importante ter conhecimento, para aí então exercitar o não saber. E esse paradoxo é muito importante cultivar. Outro dia eu falava numa reunião nossa dos Amps Makers, é preciso estudar muito, é preciso saber muito, qualitativamente, para adotar o não saber como uma prática, de uma forma consciente, de uma forma consciente, lúcida. Não é o não saber por não ter acesso à informação, mas é por ter acesso e usar essa informação em benefício do todo. na compreensão ampla da realidade e não de uma forma limitada, como tu disseste antes, monocultural. A minha verdade é a absoluta. E aí entra aquela brincadeira que eu sempre referi que para falar de coisas sérias a gente não deve perder o bom humor, né? Que tem uma charge famosa, que o professor diz para os alunos, não há verdades absolutas. E aí o aluno pergunta, o senhor tem certeza disso, professor? Se tenho certeza absoluta disso. E nós entramos nesse ciclo. Para que nós tenhamos uma vida simples, é preciso que eu viva uma vida medíocre, uma vida que eu não tenho nem mesmo necessário para bem cumprir o meu serviço na sociedade. E eu não gosto de referir trabalho, porque trabalho normalmente está associado a um salário, a um ganho material, não um serviço. isso eu ouvi de uma pessoa que me marcou muito, a Pat McCabe, que é da nação Lakota, ela disse hoje, quando nasceu o neto dela, ela percebeu isso, ela disse, hoje, cada ato que eu vou tomar no dia a dia, eu reflito. Essa ação, ela contribui para a prosperidade da vida, para que a vida como um todo prospere, sim, então a minha ação ela é meritória, senão eu vou reavaliá-la. Mas isso, mais uma vez, é questionamento, é lucidez, é cultivo. E isso é uma expressão, é uma expressão da nossa prática, assim, porque nesse mundo, assim, onde às vezes as dicotomias são tão evidentes, as polarizações, esse eterno flaflu de diferentes coisas, assim, parece tomar uma intensidade muito forte, né, é importante lembrar que, assim, a adoção dessa questão da simplicidade voluntária, do não saber, não tem que ser um discurso bonito que eu vou defender para ser legal, para ser o cara da vez, entendeu? isso, isso é um discurso legal, isso vale conhecer, mas é muito melhor você integrar isso na sua prática, e isso se refletir através de suas ações, né, porque senão fica uma coisa fofa, né, fica uma coisa falsa, né, qualquer pessoa, assim, dá um peteleco, assim, né, e é muito melhor que isso seja integrado, até para que você possa testar mesmo, até que ponto isso é só mais um discursozinho bonitinho, que está chegando até mim, até que ponto isso faz sentido na minha vida, né, então, porque a contemplação, né, não é só você entender melhor uma teoria, é você fazer com que aquelas ideias reverberem no seu corpo, na sua vida, na tua experiência, né, então, porque essa é uma contemplação que realmente faz diferença, né, para mudar as tuas atitudes, os teus pensamentos, hoje, agora, né, e para que essas mudanças, elas realmente continuem te acompanhando ao longo do tempo, né, porque se for só uma ideia que você se filia hoje, amanhã tu vai ter uma infinidade de ideias para você se filiar também, aí tu sai pulando de galho em galho, assim, né, e aí você ficar perdendo tempo, né, tem um ditado no Zé que eu acho maravilhoso, né, a gente não tem que ter pressa, mas não precisa perder tempo, né, então, sem pressa, mas sem perder tempo, então, maravilhoso isso, né, então, é importante a gente realmente fazer com que essas coisas reverberem, assim, na nossa vida, e uma coisa que você colocou, né, dessa história da monocultura do olhar, né, a Shimamanda Adichie, ela coloca o perigo da história única, né, tem um TEDx dela para quem quiser ver, que foi transformado em livro também, um livro fininho, assim, vale muito a pena ler, que ela comenta lindamente sobre essa questão, né, como a gente não ser seduzido, assim, diante da beleza e da potência, né, que essas ideias têm, né, como a gente deve trabalhar para realmente passar a verdade disso sem ser proselitista, né, sem querer ser o cara que daqui a pouco está distribuindo panfletinho no meio da rua, assim, simplicidade voluntária, toma aqui, olha, conheça a verdade da simplicidade voluntária, né, bota isso no seu coração, não sei o quê, e aí queira estar fazendo isso como se fosse algo que eu tenha que espalhar, assim, né, como aquela verdade absoluta, como evitar esses comportamentos proselitistas, né, considerando que a gente vive num mundo muito propício a carregar nas tintas, né, digamos. eu creio que tem dois aspectos, um, pegando um ponto da tua fala, é que não há um problema em si da pessoa se sentir fascinada ou inspirada num momento por uma onda de motivação auspiciosa, tá bem, tá bem, tudo tem sua função, às vezes é preciso que essa semente seja depositada no solo da nossa consciência você vai levar um tempo pra ela realmente florescer e frutificar como uma planta saudável e autêntica, né, e não apenas como um bolo pintado, como diz o mestre Dogen. Mas ainda assim, como o Bernie Lasma fez a releitura do mestre Dogen, os bolos pintados também alimentam um pouco. Então tá bem, tá bem que seja só um bolo pintado por enquanto, porque a semente já foi lançada. E num segundo momento que tu questionaste, eu creio que mais do que fazer uma prevenção, é uma atitude frutífera, nutria sementes mais auspiciosas, quais sejam as de fortalecer a coerência na ação que surge da entrega à motivação correta. Dizendo de outra forma, eu acho legal, acho legal, até tenho o meu cartão da não compra, distribuir um cartão de visita que tenha ali reflexões sobre como fazer um consumo consciente, mas que isso não se torne um fim em si mesmo. A moeda complementar, ela não substitui a economia solidária, a economia humana, ela é um meio. E na recíproca, o dinheiro, as commodities, elas não são um problema em si mesmas, elas se tornaram e se tornam um problema porque elas se tornam um fim em si mesmas. A abundância financeira, ela não é um problema de per si, mas ela se torna um problema quando ela é privatizada e os efeitos e as origens dessa riqueza material são, os efeitos são socializados, aquela história de externalizar e externalizar os componentes de uma economia baseada na desigualdade. Em suma, eu creio que essa arte de deixar-se ver como alguém que manifesta uma aspiração benéfica, uma motivação auspiciosa, sem, contudo, não tornar mais importante o ser visto, o ser vista, é o equilíbrio necessário. Então, a rio zen, a roda de conversa, é um meio muito hábil para que mais pessoas tenham conexão e contato com temas importantes em qualquer prática de uma existência significativa. Mas, eu tenho certeza que isso não vai substituir a prática cotidiana do Sandro. Isso é um fruto da tua prática, isso não é a prática em si. E isso, fechando o ciclo, só suja através da prática. essa clareza. Então, não é assim que a gente tenha que buscar nada. Antes, a gente falava do não saber. Aqui também está essa semente de sabedoria contida em muitos caminhos, nas artes marciais, isso está muito evidente. A ação tem ação, o poder do não fazer. Mas, numa análise mais superstitória, como assim? se eu vou exercitar o não fazer, eu não vou fazer nada. Não, não é isso. É um não fazer ligado a não estar preso, presa ao resultado das ações. Como agora, eu tenho visto com um grande encantamento, o Lama falando da flor que traz a primavera. As flores, elas não planejam que elas querem florescer, elas florescem. Bom, mas nós já temos uma mente discriminativa, nós não funcionamos por um instinto natural. Isso não deveria ser um obstáculo, isso deveria ser, mais uma vez, um motivo de contentamento. Nós podemos florescer em qualquer estação. Nós podemos manifestar os frutos da sabedoria em qualquer estação da vida, por exemplo. Como diz o ensinamento, mesmo uma criança de três anos pode ser uma mestra. E, às vezes, um homem de 80 ainda não teve consciência das questões mais fundamentais da existência. Nós podemos manifestar a abundância em qualquer situação da vida. E eu que procuro e já tive algumas experiências de conviver com pessoas em grande limitação nas ruas, por exemplo, poucas vezes eu vi tanta generosidade, nobreza e dignidade humana como partindo de pessoas que não têm nada, que não têm nenhuma posse. Muitas vezes não sabem o que vão comer amanhã. E, no entanto, ali estão os frutos da generosidade, da dignidade, da honra e da compaixão. Esse é o grande exercício que eu entendo. É que nós não precisamos abrir mão do trabalho, do serviço, melhor dizendo, de visibilização das sementes de uma vida com sentido, mas nós devemos ter o zelo para que isso não se torne o elemento principal, para que esse meio não se torne enfim em si mesmo. e na recíproca aquela pessoa que de repente se vê encantada com aquilo. Eu lembro bem que eu tive o desafio e o mérito de ter contato com a visão dos ideais ambientalistas muito cedo em termos cronológicos da minha vida. E jovens são idealistas, a gente tem aquela energia hoje já com quase 60 anos eu sinto que essa energia continua presente, mas ela está depurada no sentido de buscar os meios hábeis sem eleger inimigos, sem definir que eu estou certo e todas as outras estão erradas. Qual é para mim o elemento diferenciador? O contentamento autêntico, é o contentamento que surge por nem pensar nos resultados que está sendo feito, o ato em si já é o contentamento do fazer e isso no meu entender é a espiritualidade na sua essência mais autêntica. No Zen nós vamos ter essa expressão, a mente do não ganho. A mente consegue estar plenamente presente e entregue ao ato sem contudo prever ou planejar ou esperar o resultado da ação que está sendo feita. Esse na minha experiência para mim é a essência do não fazer. É ação sem ação, ela não está ligada a nenhum apego ao resultado. E assim nós voltamos, fechamos o ciclo da ação natural. Como na natureza abundantemente, eu falo com vocês agora olhando, tem uma montanha aqui na frente que tem videiras e a floresta está muito verde agora. Depois, quando vem o outono as folhas caem e é uma outra beleza. No inverno quase não tem folhas, é uma outra beleza. E a primavera vem e tudo ressurge. está tudo certo. A cada momento, o seu momento. E o olhar é que vai definir a beleza. E isso aí a gente conversou bastante no episódio passado com o Mama Santa em que o título foi justamente esse, A Primavera de Todas as Estações, trazendo o ensinamento de Dogen, da mexeira e tudo mais. que inspirou muito a questão da ação paramita e eu achei muito adequado nesse final de ciclo e no início de outro ciclo que é esse que a gente está começando aqui, a gente trazer esse tema, trazer a importância do cultivo dessa visão que se mantém independente das manifestações externas das estações. A gente pode manter esse olhar de primavera em todas as estações, seja o mais rigoroso inverno, seja o outono das folhas caíram, não importa, porque esse olhar de contentamento com tudo aquilo que surge é algo que é possível de ser cultivado, é algo que é a nossa expressão natural e a gente vai criando familiaridade com a prática, quanto mais a gente faz, mais a gente ganha familiaridade, quanto mais a gente ganha familiaridade, mais a gente faz, é um ciclo que se retroalimenta e é muito bonito ver você trazendo essa visão, ver o Lama Santem também comentando essa visão e não só comentando, mas vivendo essa visão, expressando nas ações do dia a dia. Eu acho que é muito auspicioso a gente ter contato com mestres e mestres que demonstram isso, não só com uma maravilhosa teoria, mas com uma prática de vida, na vida delas mesmas. E isso me lembra Shagdú, você falou muito na questão da motivação, o Shagdú uma vez foi perguntado como é que ele gostaria de ser conhecido, e aí ele disse que gostaria de ser conhecido como o Lama da motivação, que sempre aponta para a motivação, porque às vezes você olhando de fora, determinadas atitudes elas podem ter uma visão meio dúbia, mas o que vai fazer a diferença é justamente a motivação que a pessoa está fazendo naquele ato. Então, se você está com a motivação equivocada, errada, muito estreita, muito autocentrada, mesmo um gesto muito bonito, ele vai estar espalhando veneno, você vai estar envenenando, a situação vai estar contaminada, mesmo sendo aparentemente muito bonito, muito maravilhoso, se a motivação estiver equivocada, todo o resto não adianta o quão bonito pareça, vai estar contaminado também, mas se a motivação for correta, mesmo o gesto mais simples vai trazer um efeito, uma consequência muito significativa, né, então assim, se você está prestando atenção, você segurar o gesto do esmagar a formiga na mesa, se você tem essa motivação de realmente trazer benefício aos seres, aquele gesto da não ação de espremer a formiga que seria tão fácil fazer, ele é muito significativo, ele é muito meritório, assim, né, então é muito bonito assim, de ver essas possibilidades, assim, né, porque é ótimo até abordar isso, né, às vezes a gente pensa que para contribuir com um mundo melhor, a gente tem que fazer muitas coisas externas, assim, né, grandes atos, grandes coisas, né, e às vezes a gente faz as coisas até onde o braço alcança, né, é o tipo agir localmente e pensar globalmente, né, a gente faz o que pode do jeito que dá, né, e como é que isso conversa um pouco com a questão da efetivação dessa vida simples no dia a dia, assim, né? Eu entendo como você citaste, é um grande professor, né, que teve essa motivação auspiciosa de ir para o sul e, enfim, finalizou a existência dele aí. Uma boa forma, eu acho, de manifestar isso é realmente, bom, pensar globalmente, agir localmente e articular em termos tribais, tribalmente, como, em primeiro lugar, percebendo que a nossa família é uma só e ampliando, assim, o nosso coração-mente no sentido de entender que nessa corresponsabilidade que nós temos com o cotidiano de todos os seres nesse momento no planeta, que é o único que nós temos, também é a única casa, isso tem um efeito de ressonância com relação ao quanto é feito. Antes, eu lembrei e esqueci de falar, há muitos anos lá quando eu comecei, assim, a me interessar com mais profundidade por esses ideais ambientalistas, eu lembro de ter lido da Jona Macy, que ela disse que não seriam grandes ações, grandes iniciativas de alcance mundial que gerariam uma outra possibilidade para a espécie humana, mas seriam pequenos atos cotidianos repetidos por bilhões de pessoas todos os dias. E eu cada vez mais constato isso, o que não exclui as articulações de grande porte, de grande volume, mas a origem está naquela motivação de uma pessoa que despertou para a consciência da importância de fazer a diferença e aqui nós entramos mais uma vez na raiz de um paradigma que não é dominado pela visão econômica, não é a quantidade do que é feito que faz a diferença, é a qualidade, é o aspecto qualitativo, porque isso objetivamente impacta a nossa realidade e subjetivamente impacta ainda mais no meu entender. Objetivamente, porque uma pessoa que tem uma prática cotidiana, e aqui eu lembro do meu primeiro professor no Zen, eu muitas vezes traduzi ele, uma vez uma pessoa perguntou o que que em essência o senhor tem para me ensinar, para nos ensinar? E ele disse a fazer silêncio, a ficar em silêncio, isso é o que eu posso me ensinar. Ele ensinava muitas coisas, era um erudito, tinha uma grande capacidade de conhecimento, mas em sendo perguntado, ele disse o que eu tenho para me ensinar é como ficar em silêncio. E por que que essa prática é importante? Talvez mais do que nunca careçamos como sociedade de pessoas serenas, de pessoas que conseguem ir além das polarizações, como tu disseste. E isso não implica em ser passivo, isso não implica em concordar, em me alienar da realidade e por omissão apoiar visões sociopolíticas econômicas que não são honrosas ao nosso estágio evolutivo como sociedade. Mas isso não deve e não poderia ser feito por alguém que tenha uma prática espiritual de qualquer tipo de uma forma violenta. Senão nós estaremos repetindo aquilo que o Paulo Freire ensinava, aquele dilema trágico do oprimido que se torna o opressor do seu antigo opressor. Essa não é uma solução. Eu gosto de usar uma imagem bem simples que todos nós dispomos dos mesmos números para fazer essa equação da existência funcionar. Então, se os números são os mesmos, o que a gente pode fazer? Vamos trocar o sinal. Vamos trocar o sinal que eu leio como a motivação. Então, eu posso ser assertivo numa colocação e dizer não concordo com isso. Eu não concordo, estou vendo aí atrás de ti as cores, eu não concordo com a discriminação. Eu me posiciono realmente, assertivamente, em favor da não discriminação, da aceitação da diversidade, porque a natureza me ensina isso, a riqueza está na diversidade. Mas eu posso fazer isso de uma forma não violenta. E esse é um diálogo que eu acredito que é fundamental que nós façamos nesse momento histórico. Porque já muitas vezes na história da humanidade nós fizemos essa polarização de fazer, de manifestar aspectos antagônicos com os mesmos meios. E aí, eu sou um construtor da paz que extermino os inimigos da paz. simplesmente, entendeu, eu usei os mesmos números e o mesmo sinal. E assim nós ficamos nesse ciclo que o ganjo dizia olho por olho e dente por dente e todos nos tornaremos cegos e banguelas. Exatamente. Não é uma solução. Aí, na prática, na prática é um grande desafio, porque como ser humano eu tenho as emoções, elas muitas vezes me perturbam. como eu retorno à serenidade? Através de uma prática regular, cotidiana, que não está referenciada pela quantidade. E aqui nós voltamos àquele ponto do panfletinho na esquina. Eu, assim, há muitos anos tenho a alegria de conviver com muitas tradições espirituais. E ali também eu vejo, em muitas, se não em todas, o aspecto quantitativo muitas vezes dominando. Eu vou falar da escola em que eu pratico. Bom, eu vou dar um jeito de desenvolver um zazenzômetro, né? Então, eu vou ter lá um instrumento que meça quantas horas da minha vida eu permaneci em zazen. Boa sorte, né? Entender que tentar tornar real no aspecto quantitativo é algo que só é, ou melhor, que não é entendido porque é qualitativo. Então, esse é o nosso dilema. Meu pai me ensinou muito pequeno esse ditado, assim, de quem trabalha com as mãos, né? Para quem só tem um martelo, tudo na vida parece um prego. Então, se eu só confio na capacidade discriminativa, eu tenderei a pensar que tudo na vida é um prego da explicação racional. Boa sorte. Não, não é. A racionalidade, ela é importante para instrumentar uma visão mais lúcida da realidade, mas não a lucidez última. É uma lucidez prévia, é a lucidez relativa. A lucidez absoluta, ela está além da lucidez relativa, embora seja instrumentada por aquela. Então, aqui nós voltamos ao mestre Dogen, né? No fundo, assim, prática é realização. não porque é a expressão bastante conhecida no Zen, nós não sentamos para obter a realização, nós sentamos em silêncio porque nós já temos a realização. E aqui eu relaciono com o que eu ouvi há muitos anos atrás do Lama Santa, a realização está completa aqui e agora, mas ela cresce a cada momento. Primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, não, calma, ele não, mas é isso, já está completa aqui e agora, mas ela cresce a cada momento. e quem entender me ajude, né? É, eu acho isso maravilhoso, assim, porque conversando com o Lama Santa, eu estava comentando, assim, mais privadamente, que para mim, Dogen e Zen é a mesma coisa, assim, eu vejo igual, assim, sendo que, o Zen é o Dogen meio japonês e o Dogen aliás, o Zen é como se fosse o Dogen meio japonês e vice-versa, né? é isso mesmo, Sandro, é massa. Então, vou aproveitar que eu estou nesse caminho da faculdade aqui, vou pesquisar isso melhor no mestrado doutorado, né? Que tem mais condição para fazer isso. mas, é muito perfeito, né? Essa possibilidade, né? Que a gente pode ver como a cesta das cinco sabedorias, né? Sabedoria de Vajasatva, né? Tudo está naturalmente perfeito, assim, né? Você é a pessoa perfeita, você está no momento perfeito, tudo que você precisa, você já tem, né? Manifeste, né? Essa é a expressão da sabedoria de Vajasatva, né? Que eu acho muito engraçado quando o Lomba coloca assim, né? Que o Tibetan não sabe contar direito, então essa é a sexta sabedoria das cinco. Então, isso aí está maravilhoso, está maravilhoso. E é isso, a gente pode exercitar esse olhar e está perfeito, assim, sabe? Então, a gente não precisa estar criando inimigos o tempo todo para ficar derrubando, senão vai ser uma eterna guerra, né? Então, o Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama, num dos últimos livros que foram traduzidos em português, né? Ele tem o título curioso de Sinta Raiva, né? Que, vindo de um Dalai Lama, de um meditante, de uma Sua Santidade da Vida, é no mínimo curioso, né? Porque como é que ele fala isso, né? E eu super recomendo que vocês leiam isso para entender que a raiva é um sentimento que afeta todas as pessoas que vivem, que andam nesse mundo, mas que ela pode ser direcionada de forma compassiva, sabe? Então, antigamente a gente chamava isso de ação irada, né? Diferenciando de ação raivosa, né? O Dalai Lama agora está atualizando a linguagem para falar de raiva compassiva para direcionar isso para destruir a nossa avídia estrutural, esse pensamento que domina a nossa bolha de realidade, esses mundos que a gente habita e que parece que é um feitiço que domina a gente, assim, né? E leva a gente a ficar diferenciando os outros da gente e posicionar um grupo aqui, outro acolá e aí virou falfudo de novo, entendeu? Virou guerra de novo, entendeu? O problema não são as pessoas, o problema é essa cegueira que nos venda, né? E nos impede de perceber a unidade e a beleza da diversidade que se expressa isso. E é isso que a gente tem que quebrar, é nisso que a gente tem que direcionar essa energia potente, criativa da raiva, né? Motivando a gente de forma compassiva para destruir isso, essa visão, esses muros que nos distanciam, que nos, que impedem a nossa união, né? Isso, isso é que é beleza, né, sensei? E quando a gente faz isso, a gente naturalmente vai trabalhar pela vida, a gente vai fazer uma biopolítica mesmo, né? Que seja benéfico para todos os seres, isso aí vai transparecer naturalmente na nossa ação, assim, eu não preciso fazer um pós-doutorado em Harvard, eu não preciso fazer nada disso, sabe? É só assim, o que que movimenta a vida? A própria vida. E o que que eu preciso fazer? Ah, trabalhar para que a vida se manifeste em sua integralidade, em toda a sua beleza, né? E se cada um fazer o que pode do jeito que dá, daqui a algumas gerações a gente está vivendo uma outra realidade, assim, com certeza, com certeza, não precisa ser o, 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 a bala que matou aquele, não precisa ser, né, não precisa ser o super especial, não precisa voar, né, feito super homem, sabe? Não, 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 não faz o que dá do jeito que tu pode, que está perfeito, assim, né? E, para finalizar, que a gente já está chegando na nossa reta final aqui, eu gostaria que você trouxesse as suas, suas considerações finais, assim, dicas, né, de referências, de caminhos que a gente pode buscar para entender melhor, né? Vou até colocar aqui a referência desse livro do Elgin, né? Aqui, Simplicidade Voluntária, Quem quiser conhecer melhor esse tipo de visão, por onde pode ir, assim? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que pode ir olhando para a sua realidade, começar a questionar no seu dia a dia o que que lhe proporciona contentamento autêntico, que é aquele que não se baseia na aprovação de standards, de padrões que não estão diretamente relacionados com a minha visão de realidade. Um segundo passo, eu queria dizer, concordo com tudo que tu disseste, mais ainda com o que o Dalai Lama diz, mas, se a gente pensar daqui a algumas gerações, né, que todo mundo possa estar numa realidade mais auspiciosa e benéfica, eu acredito, eu sinto, que um bom primeiro passo é eu fazer movimento para que eu hoje comece a... Porque, em princípio, eu não vou estar para as próximas gerações aqui, então, eu vou exercitar isso que sua santidade do Dalai Lama chama de egoísmo sábio, eu quero esse mundo agora, eu quero viver esse contentamento, ainda nessa existência. Então, eu vou procurar cultivar aqueles fatores, aquelas ações, aquelas motivações que me permitem vivenciar em termos pessoais esse mundo em termos qualitativos agora, aqui onde eu estou. E isso implica em desenvolver uma visão mais livre, mais lúcida, com mais poder e que contemple o contentamento como um recipiente, um continente que inclui a alegria e a tristeza. a alegria por ver que existe muita beleza no mundo, como eu percebo, e que também existe muita tristeza, existe muito sofrimento, e que eu posso conectar com esse sofrimento e vivenciá-lo da minha forma, gerando, a partir dessa vivência, ações que visem minimizá-lo, sem culpas, mas com um senso de corresponsabilidade que me permita fazer o que é possível onde eu estou, compreendendo que isso é bom o bastante. E que, na medida do possível, eu também articule essas ações com pessoas que têm afinidade com esses ideais, com essas motivações, para que, então, se tornem mais potentes essas ações. E, a partir daí, não tem regra. O bolo pintado se transforma em bolo real a cada momento, na medida em que eu reúno os ingredientes e, mais uma vez, eu vou para a cozinha do meu coração-mente, usando as palavras do Bernie, preparar essa refeição suprema, que é a existência que eu tenho e que eu ofereço a todos os seres. Como isso mesmo, como uma oferenda. Não é? E se essa refeição suprema também está adornada com elementos materiais, voltando a usar uma expressão que, em minha cara, que eu aprendi com o Bernie, não há nenhum problema em nós termos muitos alimentos na mesa. A solução é nós trazermos mais pessoas para fazer a refeição conosco. E isso vale para qualquer aspecto, seja posses, seja informação, seja compaixão, seja tempo. Não é? E, a partir daí, surge uma outra possibilidade em que nós, passo a passo, construímos um potencial de realização baseado no ser e não no ter ou no fazer. Sem, contudo, excluí-los. Isso eu considero muito importante. O ser, ele é grande o suficiente para incluir o ter e o fazer, desde que ele não seja substituído por eles, por elas. E é isso. É isso. No mais, eu não creio que existam respostas, eu creio que existam boas perguntas e é importante que nós revisitemos essas perguntas e que nós as tornemos vivas a cada momento por essa saudável inquietude de olhar a realidade da impermanência como a única coisa constante que nós temos, como o único tecido que nós temos. E até nós podemos não gostar disso, não vai fazer diferença, vai continuar funcionando assim, né? E nós nos alegramos com isso, nós nos alegramos com isso, porque que bom que depois do verão vem o outono e depois o inverno, mas depois virá uma primavera e o ciclo se completa e se recomeça e se manifesta assim como ele é. É isso, é uma grande alegria mais uma vez estar aqui contigo, com todas as pessoas que nos acompanham e uma gratidão ainda maior, no nosso caso, que temos a possibilidade de conectar com essas revelações, com essas verdades que sempre estiveram aí, mas que professores e professoras compassivos, generosos, nos acessam e nos permitem ainda aqui, agora, onde nós estamos, vivenciar essa realidade da terra pura, da manifestação de uma realidade última, muito mais profunda, nessa realidade limitada que nos é dada a conhecer através da nossa limitação, vamos dizer assim, né? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, gratidão pela presença, sensei, é sempre um prazer conversar contigo, é sempre um prazer conversar com vocês aí também, que estão acompanhando a gente, né, nessa transmissão, então lembrem-se mais uma vez, vou até botar aqui, além daquela curtida tradicional, compartilhamento, você marcar as pessoas nos conteúdos, você faz o seguinte, você deixa seu comentário, você deixa sua sugestão, porque a participação de vocês é essencial para a gente estar trazendo conteúdos relevantes para vocês, então, assim, deem sugestão de temas, deem sugestão de pessoas para a gente trazer aqui, né, isso aqui é uma roda de conversa ampla, né, para trazer diferentes visões, diferentes possibilidades, sempre que possível a gente traz e faz rodas trazendo diferentes aspectos e visões de um mesmo tema, então, chega junto aí, participa, bora engajar, hashtag, bora engajar, olha, isso aí já tem uma sugestão aqui, ó. sim, que esse modelo, que essa metáfora da roda de conversa seja apropriada pelas pessoas, né, e que esse diálogo seja levado para o seu meio, para o seu trabalho, para a sua família, para os seus amigos, para a sua roda de conversa, onde quer que ela ocorra, porque mais, no meu entender, mais do que convencer quem quer que seja, nós precisamos dialogar com todos e todas, porque o diálogo por si mesmo, ele nutre o processo de lucidez, então, eu acho que essa, eu tenho certeza, mas vou dizer, acho, por uma tentativa de não ser pretenciosa, que essa iniciativa de criar roda de conversa, círculos de diálogo colaborativo, ela é muito, muito fértil, então, eu estimulo as pessoas que estão conosco, que estarão conosco, que criem as suas rodas de conversa, que se apropriem dessa iniciativa de dialogar e que levem esses temas, porque todos nós sabemos da verdade, nós só precisamos, nós já sabemos a lição, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender, como diz o grande filósofo Beto Guedes, então, aprender, a gente aprende de fato quando nós nos expomos à dialogicidade de outras visões, para isso, nós precisamos sentar numa roda e colocar a verdade no centro, e aí cada um vai dar o seu olhar de como vê essa verdade, todos se enriquecem, todos se enriquecem. E sempre lembrando, como o Sensei falou muito bem, a gente não está ali para convencer ninguém dessas diferenças, perspectivas da verdade, a gente está ali para conviver, para viver junto, para celebrar a diversidade da vida juntos, então, quanto mais essa bandeira sempre está aqui, porque realmente há muitos anos eu sou ativista das diversidades, diversidade religiosa, diversidade de gênero, de sexo, de cultural, de tudo, porque assim, é assim que a natureza se apresenta, como eu gosto de utilizar a imagem, essa imagem, sempre, quando a gente pensa num ambiente harmonioso, a gente pensa numa floresta amazônica, com árvores de diferentes tamanhos, jeitos, formatos, flores dos mais diferentes tipos, a gente não pensa numa plantação de soja transgênica, vamos combinar, então, quando a gente pensa em equilíbrio, em saúde, a gente pensa na diversidade se expressando de todas as formas, então, é isso, então, cada um, reforça o convite que o Sensei fez, procure replicar na sua vida, independente do tamanho dessa roda, independente da publicidade que isso tenha, criar esse hábito da convivência em roda, assim, né, porque até na teoria comunitária integrativa, nos conscios que o Sensei Makers faz, que a comunidade do Sensei Maker faz, a sabedoria da roda, ela sempre vai ser maior do que cada um dos componentes que a integram, né, existe uma inteligência que se forma ali, que esse formato favorece, e isso é maravilhoso, e a gente sente, né, quando a gente está assim, né, não é à toa que os povos ancestrais, os povos originários utilizam esse formato, né, há milênios, não é à toa, sabe, de diferentes regiões do planeta, diferentes culturas, não é à toa, então, assim, existe uma razão de ser, né, e experimenta você, né, não, eu vou dar uma de corrocecer no início lá do TEDx, né, não acreditem em nada do que eu estou dizendo, mas também não duvidem de nada do que eu disse, né, testem, se isso fizer sentido, massa, leva adiante, se não, tranquilo também, tá bom? aprecia a sua vida, que é o principal, né, aprecia a sua vida, quando eu ensinava mais um mirage. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, continuamos juntos no caminho onde quer que nós estejamos. Maravilha, sensei, então, você aí que já fez tudo, do curtir, do compartilhar, do deixar a informação, agradeço mais uma vez a sua presença, o seu engajamento, conheça mais as nossas atividades lá no site do riosembrasil.org, veja formas de apoiar, se engajar e sugira novas iniciativas que estamos aqui abertos para acolher, isso aí, tá? Então, gratidão pela presença de vocês e até o próximo episódio, juntos, mais uma vez, trazendo temas do interesse de vocês, tá ok? Então, gratidão, sensei, tchau, tchau, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.